Eu vou mostrar algumas possibilidades para você começar a fazer, tá bom? São produtos fáceis, são produtos que vendem muito. São produtos que não precisa de máquina de corte, que não precisa de encadernadora. Produtos que você consegue fazer na tesoura, somente com o computador e imprimido na gráfica ou na sua casa. Produtos simples, tá bom? Que vendem rápido para vocês começarem. Etiqueta Escolar. E, gente, pensa numa coisa que a gente começa a vender e tem que cancelar, fechar a agenda. Tem que fechar a agenda. E eu passava dias e dias e dias fazendo isso sem acabar. E era encomenda todo dia e uma indicava para a outra e a outra indicava para a outra e a outra. E, gente, era um negócio sem fim. E eu tenho certeza que as minhas alunas aqui também são assim. Etiqueta Escolar é um negócio que vende igual água. Outra coisa é o caderno que você pode fazer e encapar ele. Esse caderno aqui é aquele simples da Tilibra, que você compra aí por R$2, R$2,50, né? O caderno você consegue personalizar, tá bom? Lá no curso tem aula também de como personalizar, tá bom? Para você fazer o caderno, ó. E eu ensinei todo o processo de fazer o caderno perfeitinho, ó. Caderno inteirinho aqui. E vendeu o kit do caderno e tem os chaveirinhos também que eu não achei aqui na minha bagunça. Mas eu ensinei lá também. E é super simples de fazer, super fácil, tá bom? Isso aqui, ó, são duas folhas de papel adesivo laminado. E você vai colar e vai transformar o caderno de R$2,50 num caderno de R$15,00. Tem mais duas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Que é muito legal de vocês investirem é maternidade. Gente, não para de nascer criança, certo? Não para porque eu sei que vocês não param de fazer caderneta de vacina, né? Isso quer dizer que não para de nascer criança. Então, pensem num kit maternidade, ó. Kit maternidade todo feito na tesoura. Olha essa sacolinha. Que coisa mais linda. Ó, linda essa sacolinha. Eu vou mostrar tudo que tem dentro, ó. Tem essa caixinha aqui, que é a caixinha travesseiro com alça, ó. Com lacinho, tá bom? E você pode vender o kit completo para a mãe, ou você pode vender só algumas partes, a parte que você quiser. Lá no curso tem tudo. Tem esse kit completo ensinando o passo a passo de cada produto, tá? O de menino e o de menina. Tá lá no curso, tá bom? Tudo feito na tesoura. Gente, é para vocês verem que não tem como reclamar que não tem encomenda. É só vocês produzirem, tá bom? Só vocês produzirem. A caixinha que tem aqui dentro é essa daqui, ó. Que é uma caixa travesseiro com alça, tá bom? Olha mais o que tem aqui. Uma caixinha para a mini hidratante. Essa daqui eu tirei o rótulo porque eu usei esse rótulo para outra coisa. Eu usei essa caixinha para outra coisa. Mas aqui do menininho, ó, tem o rótulo, tá vendo? Na embalagem. E agora poderia muito bem ser, em vez de ser hidratante ou sabonete, é você colocar álcool gel, né? Uma embaladinha aqui, ó, de álcool gel. Olha que fofura. E eu sei que as minhas meninas vendem isso aqui igual água. Tem muita, muita aluna minha que vende isso aqui, ó. Essa caixinha aqui. E o outro produto é um bloquinho, ó. Bloquinho cartonado de capa dura que você não usa em cadernadora, ó. Um bloquinho blocado. E cartonado, tá bom? Blocado, o que que é? Ele é coladinho, ó. As folhinhas coladas. A gente fez tudo aqui cortando no estilete. Sem guilhotina, sem máquina, sem afiladora, sem nada. E lá no curso tem essa aula também, tá bom? De como cortar assim, ó, certinho. Ficar perfeito. De como fazer a blocagem dele. De como fazer capa contra capa. Como fazer essa... Tudo, todo o processo, tá bom? Ó, como fazer? Porque, olha só, presta atenção no detalhe, gente. Vocês estão vendo que esses corações aqui do fundo, ó, eles estão virados certinho, né? Estão de cabeça pra cima e pé pra baixo. Eles estão certinho. Só que isso daqui é um molde. Ó. Isso aqui é um molde. E você joga esse papel aqui dentro do molde. Aqui atrás não era pra ficar de ponta cabeça? E eu ensino lá na aula como você fazer. Pra deixar ele certinho. Se você jogar o papel ali dentro, essa parte vai ficar certa e essa parte iria ficar de ponta cabeça. Mas aqui não. Aqui, até nisso a gente pensa. E os corações ficam todos na mesma posição, tá bom? Certinho. E, ó, o que mais que tem aqui? Um chaveirinho de post-it. Tá? Eu fiz um chaveirinho de post-it também com a mesma arte. Coloquei tudo dentro do mesmo kitzinho, ó. Um chaveirinho com o post-itzinho aqui dentro. E é um kit maternidade que vende pra caramba, sem máquina, sem nada. É só aproveitar. E a gente vai falar do último kit aqui que vocês podem anunciar pra vender. Que vai vender muito. Aqui, ó. A mesma sacolinha. A mesma sacolinha, tá vendo? Só que ela é menor. Essa daqui tá de um tamanho. Tá menorzinha. E essa tá maior. Tá vendo? Ó. Mas é o mesmo molde, só mexendo o tamanho. E aqui é o kit do dia das crianças, mas que você pode fazer um kit de aniversário também. Ou um kit do que você quiser aí. E aqui nós temos também o bloquinho blocado, só que é um livro de atividades. Então você não precisa ter encadernadora, não precisa ter guilhotina. Nada, tudo feito na tesoura, no estilete e refilado perfeitamente. E a minha filha já passou por aqui, né? E aqui, ó. Todos os desenhos. Só que esse daqui, ó. Todas as folhinhas têm atividades, tá? É um livrinho de atividades mesmo. Tá? E a dona Maria Luísa já passou aqui e deixou a sua marquinha. E aqui você faz sem máquina também, tá bom? É cartonado, ó. Cartonado e blocado, tá? É um sucesso isso daqui. Pra mãe colocar na bolsa e levar pra criança se distrair enquanto espera uma consulta. Enquanto espera alguma coisa, é muito legal. Ó. E eu fiz junto com esse kit aqui. Que a criança leva o giz, né? Ou o lápis. Mais o bloquinho. Tá bom? Tudo sem máquina. Eu fiz essa maletinha também. E essa maletinha pode colocar o que quiser. Inclusive pode ser um dos itens do kit de festa. Essa maletinha. Porque ela é uma folha só. Ela é muito bonitinha. E aqui a gente tem outra opção, ó. Que é uma caixa com uma folha só. Ah! Essa aqui são duas folhas, tá? As sacolinhas são duas folhas. Todas as sacolinhas são duas, tá? E aqui, ó. Essa também é uma caixinha. Que é uma folha só. E ela pode ser tanto pra colocar docinhos, tá? Como pra fazer um kit de atividades. E aqui nós temos... Um quebra-cabeça. Ó. Então isso daqui... A gente tem duas opções aqui de quebra-cabeça. Se você tem silhuete, você faz essa. Tá bom? Que é essa opção aqui, ó. Frente e verso. Tá bom? Um quebra-cabeça. Se você tem a silhuete, você faz essa. E se você não tem silhuete, eu fiz um outro modelo de quebra-cabeça só com formas retas. Que daí você consegue cortar no estilete e na tesoura tranquilinha, ó. Em todas as peças em formato de retinhos, ó. E aí você vai encaixando as peças. São todas as pecinhas fáceis de cortar, ó. Tem triângulos maiores e menores. E todas elas, você montando, elas se encaixam perfeitamente e viram um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça mais fácil de montar, né? Pra crianças menores. E também pra quem não tem silhuete, ó. Poder cortar e montar e vender tranquilamente. Tá bom? Olha só. Tem uma outra possibilidade aqui. Eu fiz também o jogo da memória. Então, é um kit, atividades e dentro desse kit vai tudo isso. E aqui eu coloquei só algumas peças. Mas dentro do curso, lá tem várias pecinhas, ó. Jogo da memória. Pra você ter infinitas possibilidades aí pra vender, tá bom? Isso aqui, ó. É um quadrado com corte reto. Se você tem silhuete, quer fazer um outro formato. Quer fazer um sexta-valdo. Quer fazer um círculo. Quer fazer um formato, por exemplo, lá. O aniversário é de dinossauro. Então, eu vou fazer as pecinhas no formato de um dinossauro. E aí, todas as pecinhas no formato de dinossauro. Você pode fazer se você tem máquina. Mas se você não tem, gente, é lindo. Dá pra fazer tranquilamente. Dá pra vocês venderem tudo isso aqui que eu falei sem ter máquina nenhuma. E vocês acham que vai faltar encomenda se vocês souberem fazer tudo isso? Não vai faltar. É muita coisa que vocês podem fazer. Que vocês podem oferecer. Que vocês podem vender. Que vocês têm que anunciar todos os dias. Só depende de vocês, tá bom? Arregaça as mangas aí, ó. E foca no seu objetivo. E vai atrás dele todos os dias. Eu não tenho dúvida que vocês vão ser um sucesso. Só que precisa de garra, sabe? Aquela gana que a gente tem. Que quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. A gente se dedica. A gente não fica esperando as coisas acontecerem. É isso que precisa, tá? Tudo isso daqui vocês podem fazer. E aí E aí E aí Obrigado.